Fala pessoal, estou aqui com o mestre Joab Motos, que está aqui no MTL Tech. Agora vamos tocar esse serviço, esses treinamentos, vamos colocar agora na região de Salvador, que é em Simões Filho. MTL Tech é uma escola que vai ter vários treinamentos específicos, lembrando a vocês que agora no final do mês eu vou estar com o meu curso presencial de elétrica e injeção, onde estamos com grande deficiência no mercado das motocicletas. Os mecânicos estão precisando cada vez mais se atualizar, comprar ferramentas corretas, porque quando você compra ferramentas erradas, já gera prejuízo para dentro da oficina. Então essa parte é muito interessante. Além de comprar ferramenta correta, você precisa usar. Falando de equipamentos, escâner, multímetros, todas as ferramentas. Então quando você compra um escâner, você tem que extrair o 100% dele. É onde você vai encontrar a deficiência e o defeito da motocicleta. Porque às vezes o pessoal compra o equipamento e fala, ah, não achei o erro, não achei o defeito. Mas ele tem que entregar valores, que são parâmetros. Não é porque uma luz não acendeu no painel, não é porque não apareceu no painel. Essa informação você vai achar nos parâmetros da motocicleta. Até quando você conhece, quando você conhece o treinamento em si, que você vai desenvolver. O multímetro, o escâner, monômetro de compressão, monômetro de bomba. Tem problemas mecânicos hoje que faz a motocicleta falhar. Quando a gente fala isso dentro da sala de aula, o pessoal trava. Então temos que estar se atualizando cada vez mais para sempre trazer o melhor para vocês. Job, você falou uma coisa muito interessante, a questão do pessoal, do mecânico, travar. Sim. E aí, especificamente nesse curso, a gente está falando de elétrica e eletrônica. Isso. E aí eu falei, em uma das minhas lives, falando do seu curso. Inclusive o curso será nos dias 27, 28 e 29 de setembro, não é isso? Isso, aqui em Simões Filho. E aqui no MTL Tech. A gente está aqui no próprio MTL Tech. E, Joab, uma das coisas que a gente mais percebe, tanto quem tem moto para quem tem carro, é mecânico que tem especialização em elétrica. Justamente. E eletrônica. Tem mecânico que não sabe para onde vai. Então explica para o pessoal a importância de ter esse conhecimento específico na parte eletrônica e elétrica. Eletro e eletrônica. Então, pessoal, o que acontece? A eletrônica está avançando cada vez mais. Nas motocicletas de baixa, scooters, qualquer que seja a motocicleta. A eletrônica hoje já está com PWM. São controles pelo módulo. Então, tudo controlado pelo módulo. Você pega um scooter, um APCX hoje, um exemplo. Está lá, regulador, retificador, relé de partida dentro, os controladores do farol. Então, como é que você condena uma peça sem você saber? Uma peça de R$ 1.800, R$ 2.000. Imagina essa peça chegar, você colocar no lugar e não ter certeza. Então, com o multímetro, que é uma ferramenta básica, você conhecendo a eletrônica, como funciona esse PWM, essa lei de homos, essa eletrônica, você vai dominar, vai ter ali na palma da sua mão. Você precisa interpretar. Porque o mecânico hoje, que não interpreta um diagrama elétrico, ele não consegue fluir. Vai vir aquele bloqueio, botar aquela peça, não resolver. Imagina a motocicleta sair dentro da sua oficina, que não resolviu um problema. Vai para outra oficina. Com dois dias, você vê essa motocicleta rodando. Qual foi o problema? Então, justamente é esse trabalho que nós vamos implantar na MTL. Como vocês conhecem, que eu rodo a Bahia toda, ando a Bahia toda com treinamentos. E o pessoal desenvolvendo cada vez mais. Da agora para frente, não tem jeito. A parte da eletrônica tem que avançar, né? Você falou uma coisa muito interessante, mas para a galera prestar atenção, deixa eu só mostrar aqui o ambiente do MTL Tech. A gente está falando de uma sala de... Essa parte aqui é... Eu estou aqui com a Carolzinha aqui. Está aqui a Carol. E aí, Carolzinha. Certo. E Carol é minha parceira aqui do MTL Tech. E Carol, explica... Deixa eu aproveitar que você está aqui também. Já aproveitando aqui o microfone. Essa aqui é a sala... É realmente... É a sala da teoria, né? As cadeiras bem confortáveis para receber vocês, certo? Aqui temos a televisão, a conteúdo lá em da lousa, ali onde fica o professor. Temos também aqui o material. O kit que os alunos aqui recebem, com o boneco personalizado, a coxila, a caixa. Lindona. Temos bastante coisa aí para ajudar vocês. Valeu, Carolzinha. A Carol vai estar comigo aqui sempre, tá, gente? E, Joab, só continuando aqui, essa questão do diagnóstico. Como é que, na sala de aula, que é ali, ó, gente. Ali a gente está... A parte prática. A parte prática, né? E o MTLTEC, ele é preparado 100% com todo o ferramental. E aí, voltando para cá, Joab, como é que é feito o diagnóstico em sala de aula, na prática? Explicando para quem quer fazer o curso. Como é que funciona isso? Isso. No diagnóstico, você tem que conhecer primeiro os equipamentos e a própria eletrônica da motocicleta. Porque quando você conhece os equipamentos que você vai usar, a marca específica e a eletrônica da motocicleta, não tem como você não achar o defeito. Na outra sala, nós vamos para a prática fazer isso em momentos reais. Simular defeito, pegar defeitos na motocicleta, usar vários tipos de equipamento para você saber qual é a necessidade. Porque tudo e o interessante é você usar o checklist na hora do diagnóstico. Porque quando você começa e finaliza, não tem aquele problema de falar com o pessoal falando popular. Não achei o defeito. Já troquei tudo, não achei o defeito. A gente sempre recebe essas ligações. Mas não existe isso com o passo a passo e o checklist, que é o que nós vamos trabalhar e focar. Inclusive, você vai dar em prática e na teoria como funciona a rede CAM também? A parte da rede CAM também, nós vamos explicar, vamos mostrar. Porque as rede CAM hoje estão nas motocicletas de baixa. Exato, isso é muito importante. Isso, muito importante. E até para o mecânico raiz, você que é mecânico raiz, você tem que se atualizar. Se atualizar. Tem que começar a operar com os scanners, com a rede CAM. Isso, a rede CAM. Hoje você encontra em todo tipo de motocicleta? É, a maioria das motocicletas, hoje você já encontra a parte da rede CAM. E tipo assim, onde a gente encontra mais defeitos nas motocicletas? Um exemplo, o sistema de carga e o sistema de ignição é o sistema básico, o sistema antigo. Mas porque a eletrônica avançou muito, depende muito desse sistema, então o pessoal está deixando a desejar, porque esquece desses procedimentos. Então, com esse checklist nosso de cada sistema de carga, de ignição, de injeção, de diagnóstico, de rede CAM, você vai fluir e vai ganhar tempo. Porque o interessante do mecânico é o quê? Ele ganha tempo para o serviço ser rápido e exato. Joab, agora convida o pessoal que quer ter uma coisa que ninguém tira, que é o conhecimento. Isso. Pessoal, como o nosso parceiro falou, vamos estar aqui com o curso presencial. 80% das aulas são aulas práticas. Vou trazer todos os equipamentos. Nós temos equipamentos aqui também específicos, mas vou trazer os meus. Vocês vão usar, vão ter eles na palma da mão para tirar todas as dúvidas. Quem for participar do treinamento, deixa para comprar os equipamentos. depois do curso, porque eu vou explicar todas as realidades do mercado a vocês. Os melhores equipamentos. Os melhores equipamentos que estão rodando, que nós já testamos. E vamos avançar juntos. Vamos faturar mais, que é o propósito de qualquer mecânico. Está aqui Joab Motos fazendo um curso importantíssimo, ministrando esse curso importantíssimo. E você vai continuar ministrando outros cursos, né? Sim, outros cursos de mecânica, de formação em mecânica também. No decorrer do ano, né? No decorrer do ano, especialização de mecânica. Vamos ter vários módulos. Ah, e eu quero pedir para vocês deixarem aqui nos comentários quais os cursos que vocês desejam aí que o senhor Joab Motos ministre aí para a gente aqui no MTL Tech. Pode deixar? Pode sim, interessante. Vamos fazer cursos. A galera cobrando aí, viu? Vamos fazer cursos específicos também para o pessoal que viaja, donos de motocicletas, para serviços rápidos. É muito interessante esse curso. Isso é legal, né? Curso rápido, até para proprietário mesmo. É proprietário mesmo. Então, tipo assim, o pessoal sente muito essa deficiência. Às vezes, chega num lugar e o pessoal não sabe tirar um pneu, não sabe onde está um fusível, uma lâmpada de farol. Então, são itens interessantes, principalmente itens de segurança. Vamos focar nisso também. No decorrer do tempo, vamos fazer esse treinamento. Depende de vocês, como o Chico falou. Deixa no comentário. Valeu, galera. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.